Bambi É fim de primavera e início de verão E todos na floresta já sabiam do grande acontecimento Nascia Bambi, o filho do príncipe da floresta Nos primeiros dias, Bambi tentava se fortalecer praticando exercícios Embora ainda muito desajeitados Num dia de verão, mãe e filho estavam com sede e foram ao rio Então, Bambi percebe que se perdeu de sua mãe Mamãe Venha comigo Mamãe Obrigada No inverno, a neve cobria todos os campos E os animais se recolhiam Era mais difícil encontrar comida nessa época É nessa hora que tudo pode acontecer Vamos, Bambi Não olhe para trás Corra Minha mamãe Ela não voltará mais A primavera dá continuidade ao ciclo da vida E Bambi está mais crescido E viu a corça mais linda de toda a sua vida Olá Qual o seu nome? É Bambi Mas aquela corça tinha mais pretendentes Parem com isso Eu vou ficar com o Bambi Ei, você quer conhecer o príncipe? Claro Você o conhece? Sim Ele é meu pai Puxa É seu pai? Ele me ensinou muitas coisas importantes Está na floresta Vamos Que assustador Olhe Lá está ele Na pedra O que será que ele está vendo agora? Eu também gostaria de saber Ei, para onde ele foi? Este cheiro É fumaça Onde há fumaça Há fogo Vamos É lá que está pegando fogo Acho que temos que seguir para outro lugar Se você fosse o príncipe O que faria? Em caso de fogo Nunca devemos subir as montanhas Devemos pegar um atalho para o rio Vamos por ali Venha por aqui O rio Parece que aprendeu as minhas lições, meu filho Parabéns Obrigado, papai Chuva Que bom Bambi aprendeu muito com seus pais E essas lições importantes Ele passaria adiante Agora ele vai formar a sua própria família Porque assim funciona o ciclo da vida